Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade, a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato supercarregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir adeus em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Que estar impedindo a bênção perceber Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade, a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato supercarregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir adeus em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Que estar impedindo a bênção perceber Que estar impedindo a bênção perceber O meu desejo é cantar dia e noite Dizer a todos através de uma canção O que Jesus já mudou em minha vida Desde que eu lhe entreguei meu coração Não participo de festas maliciosas E bebedeiras onde há cenas de horror Hoje deixei Hoje deixei de exaltar a criatura Só louco a Deus nosso eterno Criador Já não preciso ir aos bares mais à noite Pois tenho a casa do Senhor a congregar Deixei de ser um escravo do pecado Para o evangelho de Jesus anunciar Eu só queria entender Por que tem gente Que ainda leva uma vida de ilusão Abraça tudo que o mundo lhe oferece E pra Jesus não levanta a sua mão Não endureça o coração meu bom amigo Pois muito breve tudo aqui vai se acabar A sua alma vale mais que o mundo inteiro Dê só um passo e Jesus vai te encontrar Já não preciso ir aos bares mais à noite Pois tenho a casa do Senhor a congregar Deixei de ser um escravo do pecado Para o evangelho de Jesus anunciar O que eu vou te ver com você E vou te ver com você Que Jesus disse Hoje não vejo prazer mais nas coisas do mundo Já não vivo mais feito moribundo A grande sujeira pra trás eu deixei Amigo, você bem se lembra o que fui no passado Um artista, um poêmio, um pobre doidado É assim que vejo um homem sem Deus Você ainda tem uma amigo e faz tudo isso Uma obra de Deus não quer compromisso Nas coisas do mundo você dá valor Espero que você não tenha decepção De querer pra Jesus levantar sua mão E alguém lhe dizer se o tempo acabou Você disse que o mundo lá fora é só alegria Desfruta de tudo no seu dia a dia Espera que outros levem a sua cruz A estrada do mundo é larga mas é perigosa Prefira o caminho da cidade formosa É estreito, é justo, seu nome é Jesus E agora convidamos para cantar conosco o nosso irmão em Cristo Romeu Rubens, ex-componente do trio Parada Dura Você ainda tem uma amigo e faz tudo isso Uma obra de Deus não quer compromisso Nas coisas do mundo você dá valor Espero que você não tenha decepção De querer pra Jesus levantar sua mão E alguém lhe dizer se o tempo acabou Você disse que o mundo lá fora é só alegria Desfruta de tudo no seu dia a dia E espera que outro leva a sua cruz A estrada do mundo é larga mas é perigosa Prefira o caminho da cidade formosa É estreito, é justo, seu nome é Jesus Quero vos relembrar o cenário Do nosso glorioso Deus forte Que venceu o adversário Antes e depois da morte Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Quando o cinto matei o pesado Os alcoses levavam o martelo Com os trapos e lanças também Como para travar um duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Elevado entre os céus e a terra Foi o meu bom Jesus pendurado Estava travada a guerra Despermido ao autor do pecado Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Pelos golpes de mãos assassinas Conduzindo o mateiro pesado Os alcoses levavam o martelo Com os trapos e lanças também Como para travar um duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Jesus disse para a sua igreja Que ficassem Que ficasse em Jerusalém Convidando a todos que desejam Revestir-se do poder também Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Conduzindo o cinto Conduzindo o mateiro pesado Os alcoses levavam o martelo Com os trapos e lanças também Como para travar um duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Música Cai a chuva no telhado, vai correndo pelo chão Cai o homem derrotado, esperando a solução Só não cai o amor de Cristo, que sofreu humilhação Pra mostrar que é pelo amor, que teremos salvação O luar vem cor de prata, clareando a imensidão O sereno cai na mata, porvalhando o meu sertão Só não cai o amor de Cristo, que sofreu humilhação Pra mostrar que é pelo amor, que teremos salvação Vai caindo a tarde fria, sobre a terra escuridão E na alma tão vazia, também cai a solidão Só não cai o amor de Cristo, que sofreu humilhação Pra mostrar que é pelo amor, que teremos salvação Cai o povo ajoelhado, pedindo a Deus o perdão Cai o povo ajoelhado, que teremos salvação Só não cai o amor de Cristo, que sofreu humilhação Pra mostrar que é pelo amor, que teremos salvação Quem é este que quando fala ao mar e o vento lhe obedece? Onde chega todo mal desaparece A alegria manifesta é só poder Quem é este? Ele já venceu até a própria morte Ele é um Deus, ele é tão rico, ele é tão forte E quando chega, ele chega pra vencer Ele curou dez leprosos no caminho de uma vez Transformou a água em vinho, em cana E em Betânia o morro levantou Ele salvou uma mulher que ia ser apedrejada Curou dois séculos lá na beira da estrada Ele é Jesus, é o meigo salvador Quem é este que quando fala ao mar e o vento lhe obedece? Onde chega todo mal desaparece A alegria manifesta é só poder Quem é este? Ele já venceu até a própria morte Ele é um Deus, ele é tão rico, ele é tão forte E quando chega, ele é tão bonito Ele morro Ele é um Deus, ele é tão rico, ele é tão feliz Ele é tão feliz E em Betânia o morto levantou Ele salvou uma mulher que ia ser apedrejada Curou dois cegos lá na beira da estrada Ele é Jesus, é o meigo salvador Mais uma vez cantando conosco O irmão Romeu Rubens, ex-componente do trio Parada Dura Ai que ignorância do triste passado Eu não sabia que o poder de Deus Proporcionasse tanta alegria Vejam comigo o que aconteceu Troquei os palcos onde eu subia Me apresentando a uma multidão Por uma simples e humilde igreja Onde é chamada casa de oração Hoje eu canto para Jesus E agradeço de coração Sinto meu corpo quando vibrando No derramar da forte unção O videotape da minha memória Ao reprisar não me deixe esquecer Dos companheiros que estão lá fora E como eu não puder entender Que Jesus Cristo é o santo caminho Por onde nós devemos caminhar Ele é o caminho, a verdade e a vida Jesus que ama, venha como está Hoje eu canto para Jesus E agradeço de coração Sinto meu corpo quando vibrando No derramar da forte unção Existe só um jato e meio que chora Ao ver cair no seu jardim Ao ver cair no seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causa as lágrimas de dor Durante tanto tempo Durante tanto tempo fosse tão bela Possui o perfume do mais puro amor Porque deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim floriu Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desse ave a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Sofrou na flor até que a destruí Amado irmão que me ouve agora Ainda é tempo pra você voltar Até o profeta Isaías falou Buscai o Senhor Buscai o Senhor enquanto se pode achar A sua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar seu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera a ida A flor que caiu novamente e brotar Porque ele mesmo falou Que um dia Pro céu o querido jardim vai levar A flor que caiu novamente e brotar A flor que caiu novamente e brotar Todo aquele que acreditar no poder da palavra divina E construir seu castelo na rocha, obedecendo o que Deus determina Pois embaixo da destra do par, a semente do mal nem germina Sua vida será transformada, o Senhor faz a sua morada Onde a fé e o amor predomina Sim, eu digo sim, meu coração quero purificar Pra receber o Espírito Santo, somente sim e de sempre cantar Sim, eu digo sim, Deus faça em mim uma nova pessoa Com um coração que ama e perdoa Meu Deus, eu quero pra sempre te amar Como aquele que serve a Jesus É feliz em poder declarar Que suas mãos têm poder infinito Cheias de bênção a te esperar Não perca tempo e venha pra luz Sua vida vai modificar Em Jesus Cristo você se refaz O mundo inteiro não te dá paz Que só em Deus você vai encontrar Sim, eu digo sim, meu coração quero purificar Pra receber o Espírito Santo, somente sim e de sempre cantar Sim, eu digo sim, Deus faça em mim uma nova pessoa Com um coração que ama e perdoa Meu Deus, eu quero pra sempre te amar Os teus pecados tu queres livrar No sangue há poder Sim, tem poder Almejas tudo maligno escapar Seu sangue tem este poder A poder sim, força e vigor Só no sangue de Jesus A poder sim, prova o pecador Oh, aceita o nome de Jesus Queres com tua vaidade acabar No sangue há poder Sim, tem poder Vícios, paixões, queres tu dominar Seu sangue tem este poder A poder sim, a poder sim, força e vigor Só no sangue de Jesus A poder sim, prova o pecador Oh, aceita o dom de Jesus Teu coração queres purificar O sangue há poder Sim, tem poder Todas as manchas tu podes tirar Todas as manchas tu podes tirar Seu sangue tem este poder Queres entrar no serviço real No sangue há poder Queres também ser um servo leal Terás no seu sangue o poder Há poder sim, força e vigor Só no sangue de Jesus Música Música